O Cristo do Senhor é o quê? Estou no Vieira Rio Fico botando também para botar projeto sem do Jardim do Mário Só que isso aí eu estou abandonando, eu tento estar vestido do ar Estou esperando ver se alguém segura lá para mim sair fora, entendeu? É tão bom alimentar eles, sabe? Eu vi muito isso quando ela criança Depois eu estou assistindo aqui, eu vendo muito a colher que a gente não vê Hoje eu estou sabotando O que é que eu estou assistindo aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL